Tempo e experiência, experiência e tempo. Será que essas duas coisas caminham de mãos dadas? Vamos descobrir isso logo depois da vinheta. Saudações espectadores, aqui quem fala é o Patrick e sejam todos muito bem-vindos ao canal Professor Moto. Então vamos lá galera, tempo e experiência. Será que eles estão diretamente interligados? Será que o simples fato de alguém fazer alguma coisa por muito tempo faz dela uma pessoa experiente? Esse é um assunto que eu vejo muito na minha área de atuação profissional. Para quem não sabe, eu sou tecnólogo em automação, trabalho com manutenção elétrica industrial e a elétrica é uma área de extremo risco, onde é muito importante tomar todo o cuidado e seguir todos os procedimentos e protocolos para poder atuar com segurança. E mesmo sobre o risco de morte, é comum ver os profissionais, entre aspas, mais experientes novamente com aspas, digo, os mais velhos de profissão, agindo de maneira imprudente, incorreta, falando que, ah, já faz mais de 30 anos que eu faço desse jeito e nunca deu problema. A questão galera, é que uma hora dá, uma hora o problema acontece e em situações de risco, muitas vezes quando acontece é a primeira e a última vez. Eu sempre traço esse paralelo entre eletricidade e motociclismo, que são duas coisas muito presentes na minha vida, porque são áreas que não toleram erros. As vezes o menor dos descuidos pode ser fatal. Esse pensamento que o tempo por si só vai te fazer mais experiente é muito perigoso. Se não buscarmos aprender mais, adquirir conhecimento e botar as teorias em prática, a evolução é muito pequena, ao passo que o excesso de confiança é um fator íntimo dessa falsa experiência. As pessoas que já fazem aquela atividade, os motociclistas mais antigos, tendem a ser mais confiantes, tendem a confiar demais em si mesmo. E muito embora o tempo seja fundamental para que a gente possa aprender mais, praticar e colocar essa teoria em prática, para evoluir como piloto, ou evoluir em qualquer área de atuação, não espere que essa experiência caia do céu. E principalmente, tome muito cuidado com dicas e conselhos de pessoas que se dizem experientes com aquele velho argumento de que Ah, a vida inteira eu fiz assim, ah, eu fiz assim e nunca deu problema. Quem realmente sabe do que está falando, sabe argumentar, sabe articular, sabe explicar sobre o assunto. Então tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que, por serem mais velhas, Eu não digo velhas no sentido de idade, mas velhas no sentido de estar fazendo isso há bastante tempo, se acham aptas a passar conhecimento e informações adiante. Então, novamente galera, como eu falei em alguns vídeos para trás aí, sempre busque informações de lugares e de pessoas embasadas que sabem explicar, que sabem discutir mais profundamente sobre os assuntos. Tentar entender a teoria e depois praticar bastante, colocar em prática essa teoria, né? Para que aí sim, você se torne uma pessoa mais experiente, um piloto mais experiente, né? Aqui no canal a gente sempre vai dar uma ênfase aí no nosso mundo das duas rodas, né? Mas muito desses assuntos a gente pode aplicar aí para todas as áreas da nossa vida. Então é isso galera, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe seu like, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. A gente tem live toda quinta e domingo. Segue lá nas redes sociais, é Instagram Professor Moto Oficial e no Facebook é o Professor Moto. Eu sempre aviso lá nas redes sociais quando vai estar acontecendo uma live, beleza? Então se você tem algum comentário, se você tem algum adendo para fazer, se você tem alguma experiência que você queira compartilhar, deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. E aí 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 Obrigado.